Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês uma gameplay aí do Hogwarts Legacy aqui, onde a gente vai dar uma olhada em como são as mecânicas de voar com a vassoura e também de voar com um hipogrifo, né cara? Bem legal, vão ser duas mecânicas de locomoção dentro do jogo, né, que você vai poder utilizar pra explorar o mapa do jogo, que parece ser bem grande, né cara? Bem grande, além de ter o mapa que a gente sabe que vai ser Hogwarts, né, que ele vai ser bem focado com bastante coisa, fiquei surpreso de ver que vai ter essa abertura tão grande pra você explorar o mundo aí voando, seja com a vassoura ou com o hipogrifo, né? Então é bem legal, então é só isso, tá? Deem uma observada aí, vejam como que é a gameplay, tá bem da hora e também vejam como o jogo tá bem bonito, tá com gráficos bem bonitos e com visual assim, não só gráficos, né, não só qualidade gráfica, mas um estilo de arte, né cara? Um design muito legal, uma direção de arte muito boa, então cara, aprecie aí e eu volto no final pra gente se despedir. E aí 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 Isso parece intrigante. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço para todo mundo e também...